Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem galera, BBB 2019 e mais uma vez temos a prova de resistência, ok galera? Valendo aí a liderança e com certeza eu ficaria ali uns 3 dias, não sei, acho que não. E você, acho que quantos dias você aguentaria numa prova dessas, hein? Já comenta aqui. E antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, sempre falo aqui que mais de 80% das pessoas passam por aqui e se esquecem de se inscrever e deixe o seu like. Galera, vamos aqui detalhar essa prova, ok? Cada dupla deveria subir em uma garrafa e ali permanecer firme e forte. Ao longo da prova de resistência, o público participa, votando sempre em dois desafios, o aumento de Sprite ou o aumento de tensão. No momento Sprite, a água cai para refrescar eles. Já no momento de tensão, a garrafa inclina e assim acaba aumentando a dificuldade da prova. Caso um dos participantes caia, a dupla seria eliminada e vence a prova quem resistir por mais tempo. As duplas foram compostas por Danley e Elana, Gabriela e Rize, Rodrigo e Tereza, Pauline e Ariane, Carolina e Isabela e Michael e Diego. A primeira dupla a sair da prova foi Carolina e Isabela. Já a segunda foi Rize e Gabriela. A jornalista disse que não consegue mais, que quer sair e acabou sendo apoiada por sua companheira de prova. A Rize acabou chorando dentro da piscina da área de prova e foi consolada por Gabriela. E também com sete horas de duração, Tereza e Rodrigo acabaram abandonando a prova. Portanto, galera, nesse momento, quem é que sobrou? Danley, Elana, Paula e Ariane, Michael e Diego. Eles seguem firmes e fortes na prova Sprite, ok? E vocês estão torcendo para quem comenta aqui, deixa a sua opinião, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Notícias do BBB aqui em primeira mão. E assim que tivermos mais novidades, colocamos aqui no canal. Hot Notícias.